E pacientes de hemodiálise com suspeita ou confirmação de coronavírus terão tratamento garantido durante a emergência da Covid. O Ministério da Saúde destinou 37 milhões de reais a mais que serão pagos em parcela única aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Para efeito de registro do procedimento, a complementação poderá ser paga em até quatro sessões de hemodiálise por semana.